Olá, pra dois! Sabia que o dia do amigo está chegando? E nós vamos continuar nas nossas casas. Mas eu estou com muita saudade de vocês. Vamos imaginar, e eu queria poder dar um abraço. Então nós vamos imaginar que vamos dar um abraço. Feche os olhos e dá um abraço apertado. Imagina que está abraçando um amigo na escola. Isso! Que abraço bom que você tem! Amigo, como é bom estar ao seu lado? Porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está refleto de amor. Só porque senti o seu calor. Eu quero um super abraço. Para que eu me sinta super amado. Eu quero um super abraço. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Eu quero um super abraço bom, que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E abraço bom, que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem.